Tá aí ó, 7 valete 3 é o borde, continuamos aqui com o Fernando Viana, 570 mil dólares levou o Dag Munego, jogador francês que tá sob a bandeira do Reino Unido, mais Brasil no Heads Up, no evento low, terminamos na quarta colocação, com o Kato Lovsk, bem demais Brasil, bem demais Brasil, tá chegando a hora da verdade, olha o tamanho desse pote Matheus Rosenberg Lessa, vai ficando grande hein Vitão, o menino de dizes, pode ser hein, pode ser 20 milhões e 800 aposta do Vlada, vamos o Fernando Viana acabar com ele, mostra pra ele, manda um Hadouken na cara dele, olha que foi, vamos lá hein, Fernando Viana cai pra pensativa Pisca, call, 83 mil e 600 mil lá no meio, Vlada tem só 47, agora é a hora da verdade, Fernando Viana, Fernando Viana, se puxar esse pote vai ficar bem demais pra cravar hein, isso se já não resolveu agora, foi de a unha, a unha call, passa pra cá